E quem tem mais de 70 anos não é mais obrigado a votar, mas muita gente nessa idade ainda faz questão de comparecer às urnas. Só que por ser um ano atípico, né, por conta aí da pandemia, os cuidados, a gente tem falado aqui, né, devem ser redobrados. A idade traz maturidade, sabedoria e também alguns direitos. Um deles é o de escolher se quer ou não comparecer às urnas. Quem tem mais de 70 anos não é obrigado a votar, mas muita gente dessa idade faz questão de comparecer às urnas. É o caso da dona Adalgisa, que mesmo com seus bem-vividos 86 anos, vai às urnas no próximo domingo. Eu acho que é um dever de patriota, um dever de pessoas brasileiras mesmo. As crianças que vêm vindo, eles precisam ter exemplos. No estado de São Paulo, 9,77% dos eleitores tem mais de 70 anos, o que totaliza 3.279.050 pessoas, segundo a Justiça Eleitoral. Mas quem escolher votar nessas eleições deve tomar uma série de cuidados. A máscara é obrigatória usar álcool em gel todo o tempo e lembrar de levar sua própria caneta, para evitar as pessoas pegando várias vezes a caneta do pesário e inúmeras pessoas tendo contato com a caneta. Os cartórios eleitorais têm preparado todo um esquema seguro para que a população idosa consiga ir às urnas com tranquilidade nesta pandemia. O tempo de votação, inclusive, foi ampliado em uma hora. Será das 7 da manhã às 5 da tarde. E o TSE orienta que os idosos procurem as sessões logo nas primeiras horas do dia. O horário preferencial aos idosos é das 7 às 10, então nesse horário eles vão ter prioridade. Nós recomendamos que os demais eleitores compareçam após as 10. Se quiserem comparecer a esse horário, o eleitor idoso vai ter prioridade sobre ele, vai passar na filha, pode demorar mais para ele. Então, recomendo assim após as 10 horas. Para a dona Adalgisa, contribuir com a democracia sempre foi uma prioridade. Mas agora, sabendo dessas informações, é claro que ela se sente mais segura e pronta para honrar com o compromisso de uma boa cidadã. É um dever do brasileiro que ama o país, que ele quer que seja bem sucedido para os filhos e netos, ele deve participar.